Eu terminei com a Carol. É, não foi uma decisão precipitada. Eu pensei. Eu pensei muito. Não, Bruna, peraí. Mesmo se você não existisse, eu ia terminar com ela de qualquer jeito. Não, eu não estou apaixonado por ela, Bruna. Peraí. Peraí. Como é que é? Agora você está me cobrando o quê? Você mesmo queria isso? Não é? Mas, meu anjo, você não pode se sentir culpada por isso. Fui eu que decidi isso. Eu sei que ela está sofrendo. Eu sei. Ela vai sofrer muito mais se ela se casar comigo. Olha. Eu gostava da Carol quando ela era adolescente. Depois que ela foi para os Estados Unidos, ela voltou. Nós reatamos o namoro, mas não dá mais nada. Eu gosto de você. Eu quero ficar com você. Entende? Eu não gosto dela. Para de pôr minhoca na cabeça. Eu não gosto dela. Eu quero ficar com você. E outra. Eu só ia me casar porque estava combinado. Agora você acha que eu vou casar com uma pessoa que eu não gosto? Que eu não quero viver? De maneira alguma. De maneira alguma. E outra casamento não se faz assim, Bruna. Sabe? Casamento sem amor. Casamento sem emoção. Sem paixão. Não é casamento. E paixão? Paixão é o que eu sinto por você, meu amor. Por você. Que eu sinto por você. Legenda Adriana Zanotto